Fala galera, vou mandar um papo com vocês hoje sobre motivação pra fazer o que tem que ser feito na sua banda que vai te gerar resultado na sua banda e na sua vida também, né? Por quê? Parece um papo meio coach, né? Mas eu vou falar o que eu tô fazendo porque tá me ajudando bastante, galera Não sei como vocês estão aí na quarentena, mas na quarentena eu ganhei 7 fucking quilos Mas eu acho que eu ganhei mais, porque antes de sair a quarentena, lá pra 15 de março de 2020 eu tava com 80 quilos, deu 1,74m, só que assim, esses 80 quilos eram 80 quilos de quem tava 4 anos seguidos fazendo academia Sem parar, e aí o que aconteceu? Veio a pandemia, aí falei, vou continuar fazendo exercício em casa Vou continuar, aí eu fazia uns polichinelos lá, eu já achava que tava bafando E cara, não rolou, aí eu fiquei sem fazer, fui indo Dieta também foi com o mato, tava fazendo dieta E aí fui indo, aí tal E aí final de semana eu aprendi a assistir Netflix Aprendi a comer essa aí E aí final de semana ia comendo essas porcaria Doritos, né? Pra assistir Netflix uma vez por mês E cara, foi indo, foi indo Eu até, até esses 4 últimos anos aí Eu não tinha aquela barriguinha de pós-parto, né? Só que foi crescendo, foi crescendo Aparecendo uma gestação E aí, agora em agosto, né? Estamos em agosto, em setembro Em setembro já começou a partida Mas em agosto eu tava com a barriga pra nascer, assim, sabe? Quase 9 vezes Falei, caramba, cara, deixa eu acordar pra vida E fazer E assim, o que acontece? Eu tentei fazer uns exercícios em casa Mas eu não tinha essa motivação, né? Na verdade eu não tinha disciplina E não rolou Mas o que que eu fiz que deu certo Que eu acho que pode dar muito certo pra você que fez É eu, cara, ficar muito mais produtivo Ter muito mais ânimo pra fazer as atividades do dia a dia Ó, agora que regularizou um pouco Regularizou não Flexibilizou A academia Eu voltei a fazer Faz só eu e o... E um rapaz, tá? Duas pessoas na academia só Ele é o dono da academia E começou meio chatinho Pra... Esse negócio de coronavírus E tal Eu não queria fazer Ele falou, cara, vamos comigo uma hora antes Faz só eu e você Primeiro ponto Tem um parceiro pra fazer com você Por quê? Não era só eu O fato de eu ir fazer exercício lá Era que eu tinha um compromisso com... Com o parceiro Que eu falei, não, vamos treinar junto e tal Todo dia, duas horas Então, eu falhar Não estaria falhando só comigo Com minha performance física Né? Minha saúde Mas também com ele Firmei um compromisso Eu não gosto de ser um cara de não palavra Eu gosto de ser um homem de palavra Isso me ajudou E... Duas pessoas me ajudaram também A Priscila Zillo Ela falou uma frase que... Mexeu muito comigo Que é a seguinte Se falta motivação Sobra disciplina Né? Porque Depois que a gente vira adulto Não tem muito isso de motivação, né? A gente... A gente tem que fazer o que tem que ser feito e pronto, né? Vai esperar ter motivação pra pagar as contas? Né? Então É uma coisa que eu... Foi muito massa que eu aprendi com ela Tipo, não se... Falta motivação Sobra disciplina Porque, cara Vai ter dia que você acorda Você não quer ficar dormindo até tarde Não quer fazer exercício Não quer gravar seus vídeos Fazer os anúncios pra sua banda Ou tentar ligar pra cliente Tem dia que você acorda assim Então Eu tô... Toda vez que falta motivação Eu lembro dessa frase, né? Faltou motivação Sobra disciplina E outra frase Foi uma do... Cario Esqueci Que ele fala do... Papo foda lá, sabe? Cario Carneiro Acho que é Cario Carneiro E ele falou assim Seja escravo da disciplina, né? Escravo da disciplina E não escravo da motivação Poxa Achei interessante essa escada E como que isso tá me ajudando? Depois que eu voltei a fazer exercício Parece o mais do mesmo, né? Mas, cara Tô muito mais motivado Muito mais pique Muito mais energia Pra fazer as atividades do dia a dia Dar as aulas Gravar vídeo Gravar as aulas do curso do BMC Falar com a galera lá Atender cliente Fechar contrato Poxa Você já tá me animando mais Vem falar na autoestima, né? Porque você começa a ver as mudanças no corpo, né? Eu já tava ficando com aquela barriga Tenso, né? Com ombro tenso até De tanto ficar no computador Falei Nossa, se eu continuasse Eu ia pra 100kg Ia cair num limpo sem fim, né? Eu falei Que bom que eu comecei agora Em setembro agora Eu comecei a exercício, né? Comecei finalzinho de agosto Quinta-feira passada Hoje é quinta-feira 4 de setembro Aniversário da minha irmã É sete dias que eu parei de comer Como se não houvesse amanhã Tô fazendo exercícios Tá me ajudando pra caramba E outra coisa que eu fiz Estipular metas Então Minha meta é voltar ao meu peso ideal Os 80kg Até novembro Que dá mais ou menos 3kg Pouco menos de 3kg por mês Setembro, outubro, novembro Então Uma meta suave pra eu fazer Eu penso sempre a longo prazo Eu ensino isso pros alunos do curso também Sobre as nossas metas Porque uma coisa é você Ter um sonho Outra coisa é você setar a meta E ir atrás dela Pra fechar, né? Que seja fechar 90 casamentos no ano Fechar 100 mil reais No ano Enfim Isso Me ajudou pra caramba Aí ajuda Nas outras coisas da banda, né? Sabe aquelas coisas chatinhas? Fazer gestão financeira Ligar pra cliente Fazer os anúncios Gravar os vídeos Então É Aquela parada por completo, né? Não tem como você ficar um ótimo empresário Ficar rico E sua saúde tá um lixo, né? Você não consegue andar direito Que já fica ofegante Então são Todos esses pilares Que ajudam o empresário Então Só pra resumir Esses foram os pontos Que estavam ajudando Na minha disciplina Ter um parceiro Lembrar que quando falta motivação Sobra disciplina Pra reforçar Seja escravo da disciplina Porque a disciplina de consistência Vai te ajudar Depois que você começa a fazer exercício Que é um ponto chave Desse vídeo aqui E você se anima muito mais, né? Então é o conjunto da obra Não é só ser um ótimo Empresário Ótimo estrategista Vendedor Mas tem que lembrar Que tem outras áreas da sua vida Que são boas também Eu tô perfeito em todas? Não Tô melhorando uma por vez Tem várias áreas Tem a Saúde Relacionamento Parte financeira Tem muitas áreas Agora eu tô focando na saúde Tá indo bem Depois eu vou pras outras É isso, galera Espero que esse vídeo tenha Inspirado vocês aí Um pouco diferente, né? Que a gente tá acostumado No VMC Mas isso faz parte Do nosso rendimento também E é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau